Eis aqui meu segredo Que te conto assim sem medo E que você precisa saber Essa é a hora É tão simples minha história Quem sabe possa te convencer Você diz que o frio que sente É maior que esse mundo Onde não há lugar pra quem tem coração Cuide bem de você E procure entender Que você é capaz de ser feliz É só me dizer O que devo fazer Pra curar essa dor Deixo tudo pra trás Se você me chamar Sabe que vou estar Certo de você Longe e nunca mais O que ele fez pra você Eu sei que não é fácil esquecer Se ele foi tão ruim Não vá pensar o mesmo de mim Sofrer assim Sem merecer Ele foi capaz Sem compaixão De te prender Sem te amar É só me dizer É só me dizer O que devo fazer Pra curar essa dor Deixo tudo pra trás Se você me chamar Se você me chamar Sabe que vou estar Perto de você Longe e nunca mais Deixa por favor Começa o amor Eu te mostro a direção Pro final feliz Que você sempre quis Toma aqui meu coração Du, 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 du Du, 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 du É só me dizer O que devo fazer Pra curar essa dor Deixo tudo pra trás Se você me chamar Sabe que vou estar Terto de você Longe e nunca mais Beija por favor Começa o amor Eu te mostro a direção Pro final feliz Que você sempre quis Toma aqui meu coração Tô, 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 tô Tô, 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 tô Obrigado.